John, é um prazer a gente estar aqui passando essa notícia do Patrocínio Online a gente sabe da força que tem o Patrocínio Online de levar as notícias a toda a população de patrocínio a gente realizou o primeiro feirão aqui em Patrocínio, no qual a gente teve mais de 2 mil atendimentos e com grata felicidade a gente vai realizar no dia 21 de outubro, que será no sábado a segunda edição do mega feirão aqui em Patrocínio, que é o feirão de empregos no qual a gente vai disponibilizar não só empregos, mas também inscrições para cursos e várias outras funções, aqui teremos também carteira de trabalho digital o alistamento militar, vai ter abertura de MEI a gente tem vários parceiros também nesse feirão que vai estar conosco tanto quanto a Sucinti Comércio e a CIP CDL e também a gente vai contar dessa vez com o apoio do SENAC com a carreta do SENAC da informática e também com a rua de lazer do SESC exatamente, nesse primeiro momento agora a gente está fazendo convite às empresas no último feirão a gente teve aproximadamente quase mil vagas de emprego nossa ideia e nosso objetivo que a gente consiga oferecer para a população mais de 2 mil empresas então nesse momento agora do feirão o que a gente está fazendo? convidando as empresas para poder ter essas empresas nos estandes lá no feirão então a gente terá lá tanto quanto vagas que posteriormente você fará uma entrevista de emprego e vagas que você já vai conseguir fazer uma entrevista no próprio feirão só tem hora já vc por aí